A Elisabeth mandou o seguinte, queria saber a respeito do relacionamento de filhos e pais. O relacionamento do meu marido com os meus filhos é péssimo. Minha filha não se relaciona com ele e agora ela arrumou um pai virtual, que segundo o que ela está dizendo, é um pai que ele é homossexual, homoafetivo, que cuida dos filhos que não tem. Ou seja, é um rapaz que acho que entrou na internet e faz o papel de pai. Essa é uma realidade que acontece e tem acontecido demais. Ou seja, entenda uma coisa, é como se dentro de nós existisse uma balança. E essa balança funciona da seguinte forma, tudo que nós temos de menos na nossa vida, a tendência é de nós compensarmos. Ou seja, nós vamos colocar nessa balança alguma coisa para compensar aquilo que nós estamos em falta ou está em carência. Se dentro de casa não existe relacionamento do pai com o filho ou a filha, se não existe presença, porque a gente tem que entender assim, muitas vezes os pais estão presentes, mas são completamente incipientes. Ou seja, não conseguem expressar carinho, amor, não conseguem falar palavras de aceitação, de carinho para os filhos. Então a tendência é de buscar isso em algum outro canal. E nesse sentido, a virtualidade tem sido muito forte. Ou seja, tem entrado dentro dos nossos lares e principalmente nos corações dos nossos filhos e até adultos também. Essa situação de pessoas que vão, talvez, nos compreender, vão falar palavras que o nosso coração anseia de ouvir, e sempre ansiou ouvir o do pai e da mãe, e aí de repente vai entrar alguém que vai falar... Eles vão assumir funções que seriam dos pais. Exatamente. E aí vai entrar aquela coisa, ó, você é bonito, você é bonita, você é tão talentoso, você fala muito bem. E é tudo que alguém gostaria de ouvir de quem? Daquelas pessoas que nós amamos e gostaríamos de ouvir dessas pessoas, essas palavras. Nós tivemos até essa semana um caso, não sei se foi em São Paulo, de uma moça, acho que de 12 anos de idade, estava sendo assediada por um homem na internet. A mãe notou aquilo e começou a investigar. Foi à polícia, denunciou em duas delegacias diferentes. A polícia não fez nada, inclusive a polícia vai passar por uma investigação administrativa, segundo as autoridades ali naquele estado. E a mãe teve que armar como que uma cilada para conseguir pegar essa pessoa, o que foi muito arriscado, diga-se de passagem, né? Que não deve ser feito de forma alguma, porque esses casos a polícia tem que intervir. Mas, quer dizer, é muito possível que aquela moça, ao se relacionar com alguém virtualmente pela internet, ela estava buscando um suprimento de uma carência dela enquanto adolescente. E essas são as três áreas básicas que todo ser humano necessita, ou seja, aceitação, sermos aceitos do jeito que somos, ou seja, sermos compreendidos nas nossas limitações, nos nossos potenciais e sermos amados. Essa é a necessidade de qualquer ser humano. Quando não existe, ou uma delas, ou todas elas, dentro de casa, a tendência da pessoa ser suscetível a qualquer pessoa que chega, e começa a falar palavras de elogios, de aceitação, de compreensão, a pessoa vai ceder, ela vai ceder nesse sentido. Então, aí que é a questão. Tem um caso de dependência emocional, mas tem aquele caso também que a pessoa rompe os relacionamentos e fica independente emocionalmente falando. E tem uma pessoa que mandou aqui, que ela mandou como anônimo, e diz assim, perdoei meu ex-marido, mas meu filho fala que eu devo conversar e ter contato com ele. Pelo menos o que eu estou percebendo é que o filho acha que ela deve ter pelo menos uma amizade. Eu acho que não devo, queria saber o que os irmãos pensam sobre isso. Uma coisa que nós já falamos aqui sobre perdão é que perdoar não significa amnésia. Perdoei, pronto. Não lembro de mais nada. Não, não é isso. Nós falamos aqui, demos o exemplo do computador, que você vai e deleta, pronto, não tem mais. Mas a nossa mente não é assim. Na realidade, eu posso perdoar as pessoas, mas eu vou lembrar desses fatos, só que eles não trazem mais dor na minha vida. Não trazem aquela lembrança dolorosa, fato muitas vezes vergonhoso. Então, no momento que você perdoa, ok. Agora, eu vejo que o relacionamento, ou seja, ele pode ser cultivado. Eu entendo que muitas vezes não vai ser mais a mesma coisa, mas você pode se relacionar. Ainda mais, principalmente, que você tem filhos. E os filhos precisam do pai, mesmo separados, ter contato com o pai, ter relacionamento com o pai, ou vice-versa, ter relacionamento com você, independente do que o pai fez. Porque, na realidade, a figura paterna, ela está ali e precisa ser relacionada. E aí é algo que você precisa desenvolver no seu coração, pedir para Deus poder trabalhar no seu coração a respeito disso. Você separar a pessoa do pecado. Não é fácil, não. É difícil. Não é separar o indivíduo daquilo que ele fez. Ou seja, a figura paterna é a figura paterna. Não podemos separar do que ele fez. O que ele fez, o pecaminoso, trouxe dano para você. Você já perdoou isso, mas a figura do pai é importante para os filhos. Então, para você que está em casa e quer participar conosco, do nosso quadro Clínica da Alma, nós estamos falando sobre identidade e tocando também na questão da dependência emocional. Você pode participar pelo nosso Cátio 3209-3301. E aí você responde as perguntas do atendimento eletrônico, tecla opção 1 e a sua participação chega para a gente aqui impressa. Se você quer participar de um telefone ao vivo, 3253-3320 é o número para o qual você deve ligar. E aí a nossa produção faz a triagem da sua ligação. Nós temos o e-mail, clínica da alma, arroba redesuper.com.br. E temos também o nosso Twitter, arroba de tudo um pouco TV. Através do Twitter, nós temos aqui o tablet para registrar online a sua participação. E você pode dar a sua opinião, fazer perguntas, você sofreu crise de identidade, você sabe quem de fato você é. O ambiente onde você cresceu proporcionou essa afirmação da sua identidade. Então, queremos que você participe também, não é? E são coisas ligadas diretamente à alma. Porque quando falamos de identidade, temos que falar também da questão da alma, não é? Por isso estamos tratando aqui. Você acha que a questão de crise de identidade, ela atinge mais os homens ou as mulheres? O gênero masculino ou feminino? Ou é indiferente de gênero esse problema? Eu percebo que é indiferente. Nós temos muitos casos de homens que não conseguem assumir as suas responsabilidades. Muitas vezes são homens que têm 40 anos de idade, mas a idade emocional é de 14, 15 anos de idade. Assim como as mulheres também, né? Tem muitas mulheres nesse sentido. Tudo isso porque, na realidade, houveram situações que marcaram profundamente, que vieram afetar a sua identidade. Será que é por isso que muitas mulheres falam assim, eu casei, mas meu marido parece que é um menino, um adolescente de 12 anos? Exatamente. E é isso mesmo. E aí o que acaba acontecendo? O peso vem sobre a mulher e ela acaba desempenhando uma função que não é dela, né? E responsabilidade que não é dela, que acaba assumindo a responsabilidade do marido, tomando as decisões. E ele se torna uma pessoa extremamente fraca emocionalmente, não consegue se posicionar junto aos filhos, né? Transfere a educação para a mãe, transfere a educação para outras pessoas, a responsabilidade das decisões que eram eminentemente masculinas. Ele simplesmente se omite, deixa a coisa correr e aí a mulher acaba assim, não, não posso permitir que isso fique dessa forma. Então acaba assumindo isso e resolvendo que muitas vezes não é função da mulher. Ela pode resolver? Pode. Mas infelizmente ela acaba o quê? Preenchendo um buraco que o homem deixou, ou vice-versa. Existe uma crise de identidade, e eu quero citar aqui uma pergunta que foi feita, que é o seguinte, a pessoa começa a conhecer a Cristo, só que às vezes ela talvez não se aprofunda tanto na palavra e começa a ter crise de o que ela faz, quem ela é de verdade agora. Porque olha a pergunta de uma pessoa também que está no anonimato. Se a pessoa casada olhar para alguém, só de olhar, depois ver que isso não é de Deus e pedir perdão, a pessoa pode estar certa que Deus vai perdoar? Isso é de Deus? Deus perdoa? A pergunta parece até que seja óbvia para quem vive o cristianismo, mas é uma pergunta muito sincera de alguém com dor de casa e que mostra um pouco essa crise de identidade de quem eu sou em Deus, né? Exatamente isso que muitas vezes o próprio inimigo, Satanás, ele faz isso, ele tenta lançar essas dúvidas nas nossas mentes. Será que Deus está perdoando o meu? Será que o Senhor não vai me condenar por causa disso? Ou seja, nós temos que entender que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele foi e é suficiente para perdoar todos os nossos pecados. Ou seja, antes, durante e que nós vamos pecar, o Senhor perdoa todos os pecados. Então, se você orou e você confessou o seu pecado, crendo em fé, ou seja, o Senhor vai perdoar você. Porque, na realidade, você olhar para uma outra pessoa, a Bíblia é muito clara a respeito disso. Se você olhar para alguém com intenções, no caso de, qual que é a palavra? Impuras. Impuras. Ou seja, você já pecou, não é? É o mesmo efeito se você tivesse tido um ato sexual, mas só por você pensar, você já pecou. Mas o mais importante, tendo essa consciência de que o Senhor quer um nível de santidade muito alto. Ou seja, Ele nos quer totalmente para Ele. Então, Ele quer que nós sejamos santos, porque Ele é santo, diz a palavra de Deus. Então, no momento que você teve essa tentação, imediatamente confesse o seu pecado, que instantaneamente vai ser perdoado pelo Senhor. E creia nisso. Muito bom. A gente também sabe de aquelas brigas internas, para saber quem nós somos. E acho que o Cristiano pode ajudar a gente nessa pergunta, né? Cristiano, você tinha algum problema de uma ira muito profunda dentro do seu coração. E a gente quer saber um pouco desse assunto, como você venceu, como que você conseguiu entender a sua característica, a sua identidade diante de Deus. Teve um pastor que soprou para mim isso aqui, aqui no meu lado. Na realidade, eu tinha, assim, né? Eu entendo que todas as feridas, a maioria das feridas, elas vêm de sofismas, inverdades lançadas pelo inimigo, né? E isso aconteceu comigo. Quando, desde jovem, desde criancinha, eu me sentia excluso, né? Pela condição social, pela cor, né? As questões de racismo, essas coisas. Então, desde dessa idade, eu fui acumulando dentro de mim uma identidade que não era real, né? Se eu chegasse em algum local, eu tinha vergonha de qualquer coisa que eu iria fazer. E aí, isso me causava uma ira, sabe? E para quem me conheceu, né? No passado, sabe que qualquer problema que eu tinha, eu resolvia a minha maneira, né? Sempre fui aquele filhinho próximo aos pais, benção mãe, benção pai, né? Um relacionamento bom com meus pais. Mas, fora disso, eu tinha os meus conflitos, o meu conflito de identidade. E essa ira me fez fazer diversas coisas fora dos planos de Deus. Errando, né? Lesando as pessoas, ferindo. E uma das coisas que as pessoas não têm acesso é o coração da gente, né? Muitas pessoas me achavam corajoso, me achavam, sabe? O cara. Pronto. O cara. Chama o Cris, chama o negão. O povo aqui é braço, chama o negão, né? E eu sei que tem gente que está me assistindo que também vai se identificar com isso. E você é benhão mesmo, né? Porque você é benhão para si, benhão para os lados, né? E aí, as pessoas não sabiam qual era a verdadeira realidade que estava dentro de mim. Eu era medroso. Você se escondia atrás disso, em quando? Pronto. Dessa imagem. Sim. O medo me impulsionava, né? A ser um personagem. Que as pessoas faziam com que... As pessoas formavam a minha identidade na realidade, né? Elas falavam, o negão é corajoso, o negão é isso. E o medo me fazia ferir as pessoas antes que elas me ferissem. O medo me fazia bater antes que me batessem. É, atacar para se defender. Pronto. E aí, essa identidade foi se formando até que eu tive de conhecer. Agora, o que mudou para você? Como que a coisa aconteceu? Porque a sociedade que você vivia era tão complicada quanto a de hoje é. Ou talvez a de hoje até mais, né? Continua uma sociedade preconceituosa, uma sociedade que exclui as pessoas, discrimina as pessoas, né? Você falou que a questão da sua cor, a questão da sua origem, de onde você veio. O que que, na sua opinião, mudou, basicamente? Você fala de uma mudança interna ou você se cercou de gente, de pessoas que te ajudaram e te levaram a conhecer de fato quem você era? É um todo, né? As pessoas que me cercaram foram as pessoas da clínica, da alma. Mas, na realidade, eu tive de deixar de ser um pouco egocentrista. O egocentrismo acaba que dá uma pincelada nisso. Ou seja, o mundo precisa girar, as coisas precisam girar o meu torno. A maior mudança veio interna, veio de dentro para fora. João 7, 38 diz isso, que aquele que crê em mim, do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Então, veio de dentro para fora. Hoje, não importa o que digam. O que importa é o que Deus diz a meu respeito, quem sou eu, sabe? Hoje eu entendo o chamado de Deus para a minha vida. Hoje eu entendo o propósito cujo qual eu nasci, que é para a glória de Deus. Como é dito em Isaías, é para a glória de Deus. Então, quando eu chegar em algum lugar, quando eu adentrar em algum lugar, e esse ambiente for propício a essas coisas, né? É discriminação, seja ela de qual for, né? Eu consigo me manter porque está de dentro para fora. Eu não preciso de toda uma atmosfera externa. De uma casca, né? Pronto, eu não preciso de toda uma atmosfera externa para poder me sentir bem. Está vindo de dentro para fora.